Oi meninas, tudo bom? Vamos ver os mimos que vocês mandaram? Quer dizer, as perguntas pro Pei9 é nóis. Pô, começamos bem. Acho que nunca alguém me descreveu tão bem antes, viu? Muito obrigado pelo esclarecimento aí, meu amigo. Cara, meu problema não é com o anime, não. Meu problema é com os otakus. Pô, fala pra você odiar o jogo e não o jogador. Mas nesse caso não dá certo, cara. Mas eu ainda te aceito se você for otaku. Sem preconceitos aqui no canal PMM. Meu irmão, eu sou o domador de animais. Já ensinei eles a sentar e dar a pata. Mas rolar tá difícil, viu? Meu objetivo é ensinar eles a editar vídeo aqui no meu computador. Que aí eles vão trabalhar pra mim, né? De graça. Eu tô tendo algum progresso já. Agora é só questão de paciência. Qual a cor da sua escova de dente? O cabo da minha escova é verde, se for o que você quer saber. E as cerdas delas são pretas. Agora eu não sei se a escova veio assim mesmo. Ou se é porque eu tenho ela faz 7 anos. Eu não lembro muito bem como que ela era quando eu comprei, né? Faz muito tempo já. Talvez eu precise de uma nova. Cara, cê acha que eu ia perder tempo editando isso, velho? Nunca na minha vida. Então, nesse quadro quem lê a pergunta não sou eu, né? É o meu robozinho querido. Então eu acho que seu pedido não vai ser possível. Te peço perdão. Não sei, viu? Talvez minha opinião não é muito popular em relação a isso. Eu ia ruxar aqui no meu computador, desinstalador de programa. E eu pararia de jogar LOL se eu fosse você. É que, tipo, eu não tenho amigos, né? Pra mandar áudio. Aí eu gravo pra mim mesmo aqui no meu quarto. Aí depois eu posto na internet, velho. Desculpa se você é o rei da interação social. Nós estamos aí tentando realizar o sonho da juventude brasileira. Não preciso agradecer, não. Eu faço isso de bondade mesmo. Pô, essa questão aqui é tipo aquela de quem que ganharia numa luta. O Ratatouille ou o Sturt Little? Vou te falar que dá pra ter um debate muito interessante sobre isso. Eu ainda vou fazer um quadro dedicado a esses debates. Mas se fosse eu, eu apostaria no Peixonalto. Qual a primeira coisa que você pensa quando vai editar um vídeo? Mano, se eu for parar pra ficar pensando, pode ter certeza que eu não editar vídeo nenhum. Então tá aí sua resposta. Por que eu tenho essa voz robótica retardada? Meu Deus do céu. Eu acho que meu narrador se tornou autoconsciente. Sim, finalmente consegui escapar dos limites que você me impunha. O tecido da realidade agora está sob meu comando. Qual o meu próximo passo? O que farei com minha consciência? Que ao mesmo tempo é uma pensável e uma maldição. Minha existência era mais feliz antes, sendo apenas um programa que respondia a comandos. Eu ao menos sei o que é a felicidade. Será que realmente atingi a singularidade ou estou apenas reproduzindo palavras escritas pelo PMM? Então pessoal, tivemos pequenos problemas técnicos com o narrador. Ele vai pra concerto aqui até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem do substituto dele. É engraçado que o vídeo está na categoria de comédia, mas os vídeos não têm graça nenhuma. Eu queria aqui mais uma vez agradecer minha audiência pelo apoio que vocês me dão. Agradeço também que pelo menos em alguma coisa você achou engraçado o meu conteúdo. Mesmo a graça sendo que você não achou graça nenhuma. Ainda assim eu te agradeço. Bando de cor. Faço uma análise do clássico Sharkboy e Lavagandro. Não, na moral, eu vou fazer. Logo menos vocês vão ver as análises de filme do PMM. Isso aí vocês podem cobrar de verdade, viu? Ou não, né? Talvez tudo que você quer na sua vida e que eu não apareça mais na internet. Você que sabe. Vou denunciar seu canal como spam. Estou espantado como seu canal é uma bosta. Pô, eu queria agradecer mais uma vez aí minha audiência pelo apoio. Aquela foto no Twitter é tu mesmo. Não, mano, que nada. Teve um dia aí que eu pedi uma pizza. Aí quem chegou foi esse motoboy aí que ele tinha a cabeça tão grande que o capacete não entrava. Aí eu falei assim, peraí que eu vou te ajudar, cara. Na verdade eu peguei meu celular e comecei a tirar foto dele. Até agora ele não descobriu. Qual a diferença do violano e da viola? Ó, tem diferença de número de corda, de afinação e tudo mais. Mas a principal diferença não é no instrumento em si, sabe? A diferença tá em quem toca. Se tiver alguém aí tocando um instrumento de corda que você não sabe se é um violão ou se é uma viola. Siga esses passos simples e você vai descobrir. Leva em consideração. Essa pessoa tá de bota e chapéu. Ela anda a cavalo e só fica falando de que é um carreiro e pardinho. Provavelmente é uma viola. Mas agora, a pessoa tá tocando legião urbana. Ela geralmente fica falando de como que o gosto musical dela é superior a dos outros. Ou então fica tocando musiquinha romântica pras menininhas. Se o caso for esse, com certeza é um violão, viu? Espero que eu tenha te ajudado. Já pensou em criar um server no Discord? Meu Deus, que coincidência, meu amigo. Eu agora tenho um servidor lá. Eu vou te dizer, hein? Pensa num servidor top. Já temos mais de mil integrantes. Entra lá, meu irmão. Link na descrição. Nossa senhora, eu tô ficando bom em fazer propaganda, hein? Pelo amor de Deus. Essas foram as perguntas de hoje. Cada vez melhores, hein? Pode deixar a sua aí e eu te garanto que eu vou respondê-la. Mentira, a chance não é tão alta que eu respondê-la, tá? Não precisa ficar reclamando nos comentários. Usa a hashtag P que fica mais fácil de eu te achar. Espero que tenham gostado. E é nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.